Você já teve aqueles momentos em que se esqueceu, se desligou o fogão? Não se lembra se desligou o ferro de passar roupas antes de sair de casa? Ou talvez tenha perdido o celular e não se lembra onde o colocou? Se isso já aconteceu com você, escreve aqui nos comentários. Isso já aconteceu comigo. A memória é algo que valorizamos muito em nosso dia a dia, mas às vezes ela pode nos pregar peças. Se você já se perguntou como melhorar a memória e reforçar a sua capacidade de lembrar as coisas, você veio ao lugar certo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você um chá especial, repleto de benefícios para a memória. Então, prepare a sua xícara e vamos explorar juntos os segredos desse chá que pode impulsionar a sua mente e ajudar a manter-se alerta e focado. Mas antes me conte nos comentários quais foram os momentos mais engraçados ou inconvenientes em que você esqueceu alguma coisa e quantas estrelas você acha que esse chá para a memória merece. Continue assistindo para descobrir todos os detalhes deste incrível chá para aprimorar a memória. Vamos lá? O chá em questão é o chá de alecrim, um verdadeiro aliado para a memória e o cérebro. Ao longo dos séculos, o alecrim tem sido valorizado por suas propriedades medicinais e benefícios para a saúde mental. O alecrim estimula a memória, pois contém compostos naturais como o ácido rosmarínico e o ácido carnósico, que são conhecidos por melhorar a memória e a função cognitiva. Esses compostos atuam no cérebro, estimulando o sistema nervoso e promovendo um melhor desempenho mental. Antes de continuar, me deixe um emoji de folha nos comentários. Se você quiser mais vídeos sobre chás e plantas por aqui. O alecrim também aumenta a concentração e o foco. Ele pode ajudar a reduzir a fadiga mental e aumentar a clareza mental, permitindo que você se concentre melhor em suas tarefas diárias. Protege o cérebro contra o envelhecimento. Ele possui antioxidantes que fazem isso, ajudando a combater os danos causados pelos radicais livres e proteger o cérebro contra o envelhecimento precoce. E ele é especialmente benéfico para prevenir doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Também melhora o humor. Além dos benefícios para a memória, o chá de alecrim também pode ajudar a melhorar o humor. Ele possui propriedades calmantes e pode ajudar a reduzir a ansiedade, o estresse, promovendo uma sensação de bem-estar geral. Ele também estimula a circulação cerebral. O alecrim tem propriedades vasodilatadoras, o que significa que ele ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Uma melhor circulação cerebral pode fornecer os nutrientes necessários para um funcionamento ideal do cérebro e assim melhorar a memória e a função cognitiva. Agora que você conhece esses benefícios do chá de alecrim para a memória e o cérebro, por que não incluí-lo na sua rotina diária? Para preparar o chá de alecrim é muito fácil. Você vai precisar de 2 a 3 raminhos de alecrim fresco ou uma colher de sopa do alecrim seco e 300 ml de água fervente. Em um recipiente, despeje água quente sobre as folhas de alecrim. Cubra com um pires ou um prato para permitir a infusão das folhas de alecrim na água. Deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos e passado esse tempo, retire o pires, remova as folhas de alecrim e o seu chá está pronto. Não tem necessidade de coar. Agora você só precisa saborear o seu chá de alecrim. Beba-o enquanto estiver quente para desfrutar de todos os benefícios. Uma a duas xícaras ao longo do dia já são suficientes. Lembre-se de consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança na sua dieta, especialmente se você estiver tomando medicamentos ou tiver condições de saúde específicas. Nos comentários, compartilhe a sua experiência com um alecrim ou algum chá que você utilize aí na sua casa para melhorar a sua memória. E não se esqueça de me contar quantas estrelas esse chá merece. E se você gostou dessa receita e acredita que pode ajudar alguém com esse chá, compartilhe essa receita com ele. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!